E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, hoje eu tô com essa pestinha aqui ó, a gente está num fítio, o que seria isso Eduardo, o que eu fico rodando? Um fítio? 350, não, como é que é? 360? Olha que sol meu, olha que sol! Dá uma resta, vai! Seguinte, tô de GoPro, vou tentar fazer uma trilha pra vocês com essa bênção aqui, se ele não me matar no meio do caminho, ou se ele não se matar, né? Você sobe na de moto? Sei! Tem certeza? Sim! Absoluta? Absoluta! Você não vai fazer merda? Não! Porque o outro já tá sendo quase morto lá em cima no vídeo do Jonathan! Deve ter corrido! Enfim, eu fiz uma trilha já com o Jonathan e eu vou tentar mostrar pra ele a trilha, vamos ver se a gente vai conseguir gravar alguma coisa! Ó, a trilha é difícil e tá escurecendo? Beleza! Tem que ser coisa rápida? Tá, vambora! Tu te garante? Garante! Eu não quero ter que ficar trazendo ninguém na minha garupa! Então, galera, vamos fazer aquela trilha com esse menino e vamos ver! Vamos ver se é uma prova, Pia, né? Porque, ó, lá no interior, se não fizer a trilha aqui pro interior, não vai com nós! Porque lá é taca ali o pau! Então, vamos ver! Então, bora lá! Vai, parma, galera! Vai, parma, galera! Reto! Trollando! Trollando! Ei, olha! Ah não, não é nesta aqui não Ou é nesta? Não lembro mais se é nesta, é nesta sim, é nesta, vai, vai, é nesta Não lembro se é nesta Ai meu Deus, que pé a Nutella Eu não consigo acelerar, que eu me mato Ai meu Deus, ai meu Deus, carai A moto é pesada, pera ai, pera ai Pode descer, desce ela, desce ela Acho que é melhor desligar ou bota lá? Mais é o bichão mesmo, rapaz É o bichão mesmo Acho que eu vou na frente, tu vai saber o caminho Ai meu Deus, eu vou cair na balona Ah! Meu, tem uma puta de uma bala aqui, me fodi Meu, carai Olha o tamanho da bala Vai, vai, vai Ah! Meu Deus, eu não saio mais daqui Quase que eu fico Vai pra lá Vai pra lá, ó Consegue passar ai? Consegue passar ai? Consegue passar ai? Não vai cair Vai de boa Vai de boa Vai de boa Ai, cacete Ai, me ajude Meu, cara, virei o braço Virei o joelho Ai, o braço Ai, 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 ai Ai, larga essa moto ai menino Me ajude Ai, que dor Acho que eu quebrei o pé Ai, tira moto de cima de mim Cuidado que tá acelerada Cuidado que tá acelerada Desliga, desliga, desliga Vai virar toda gasolina Ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu pé, eu não vou conseguir sair Bota o pézinho, bota o pézinho Tá fazendo gasolina Fixa, feixa, feixa Fixa, feixa Fixa, feixa Ai, que dor Ai, quebrei o pé Ai, quebrei o pé Ai, quebrei o pé, quebrei o pé Não, vai parar, vai parar Oh, se preocupe comigo Não vai explodir Ai, 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 ai Eu não vou conseguir sair daqui Vai, caralho Volta pra trás Vai até alguém Ai, meu pé Vai Ai, ai, ai Ai Meu Deus, que mentira deslavada O pé tá assustado, coitadinho Vai Você é muito devagar Ai, que dor no meu pé Caramba Você vai saber voltar? Vai saber voltar pra pedir ajuda? Gente, fica aí Aguenta firme Ai, que dor Ai Aguenta firme Eu vou lá chamar ajuda, tá bom? Vai, 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 vai Mas como que eu vou ir? Vai aqui, ó Ai, não vou conseguir sair daqui Não vou conseguir desmostro Ai, que dor Aguenta firme Vai, chama alguém pra ajudar Viu, galera? Eu trolei o menino Que eu caí Machuquei o pé Não consigo sair daí Escuta o barulho Escuta só o barulho da moto Ele tá, ó Vazando atrás de ajuda Tadinho Mas eu vou trollar ele Vou deixar ele mais pra longe Mais pra longe Eu não me machuquei nada Eu só fingi que eu caí O que eu vou fazer, galera? Eu vou correr Pra ver se eu chego lá Antes dele Pra ver a reação dele Quando ele chegar lá E ver que eu trolei ele Que eu não me machuquei E que eu só fiz de conta Que eu caí Pra ver a reação dele Se ele ia pedir ajuda Se ele ia me deixar O que que ele ia fazer Então eu vou meter o pé E vou correr na frente dele Ei, me ajuda, me ajuda, me ajuda Vem, vem Ah, cacete Que porra é essa? Ah, caralho Ô, que merda é essa? Você tá doidão? Eu vim pedir ajuda Eu vim pedir ajuda, porra Sai, sai E aí Ei Que merda é essa? Que que é isso? Sai fora Não Ô, eu tô me escondendo do menino Pô Meu, galera Eu tô tentando trollar um, ó E tô sendo trollada Meu Deus Vai lá O louco lá em cima, lá Ai Vai lá em cima, lá Não, não, vou Eu tô... Caralho Porra Sai fora Para a porra Eu tô malhando Eu tô malhando Eu tô malhando Olha lá Ô Caralho Grava só Ô, não Ô, não Ô, não Ô, não Conta pra Eduardo que eu tô aqui, caralho Por quê? Ei Tem um jovem aqui, ó Ah, vou derrubar o jovem Sai daqui Vai se eu for derrubar Vai meter bala Vai meter bala Vai meter bala Vai meter bala Vai derrubar o jovem Ó, vai lá, vai lá Ai Eu tô tentando trollar um e aí fui pegar na bala ainda Ô, mano Coitada, Jana Tá escondendo embaixo do carro, velho Ô, Jana Que? Não vou te dar tiro Olha, eu tô tentando... Eu trolei o outro lá, caralho Ele vai vir atrás de ajuda Ele acha que eu tô quebrada no meio do mato Taca-lhe o pau Hã? Taca-lhe o pau Não, ó Você pode pegar a Jana, tá aqui atrás Aí eu rendo ele Pô, atira mais, sério, sério Não, não vou mais atirar, cara Ó, não atira em mim, cara Posso sair daqui? Porra Ei, tirei do mato, velho Posso sair daqui? Pode sair, Jana Não vou mais atirar Ó, ele deve tá chegando Eu peguei outro caminho Não vou atirar não Não, não vou ficar não Baixa aí Meu Deus, eu fui trolar um e me ferrei Fui trolar uma criança Tomei nas pregas Olha lá, ó Eu vou ficar aqui? Não vou lá tomar tiro, né, pau? Ó, não conta pro reterzinho que eu tô aqui Qual é o reterzinho? O Fábio ou o Eduardo? O Eduardo? Ah, o Eduardo não apareceu aqui não Era o Fábio que apareceu aí O Eduardo tá atrás de mim? Ele tá como? Ele tá a pé? Tá de mini moto atrás de mim? Ele tá de mini moto? Sim, ele tava vindo atrás de mim Olha, ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Tadinho Tadinho Ai, cara Eu não vou vou Eu não sou ruim A trilha lá Ela quebrou o pé, mano Ela morreu e caiu em cima do pé dela Mas vai aparecer agora aqui? Peraí, por que que você viesse agora então, mano? Me perdi naquela trilha Calma, você tá branco? Não tô zoando, mano Nossa, ele tá... Tá tremendo nervoso, cara Não, tá lá dentro da trilha, mano Não, não tem uma trilha Uma valeta Olha aqui Olha aqui Ela se matou já Ela se matou já Ela se matou pra ele assim Pegou uma peste Onde é que ela parou? Onde é que veio ela? Onde é que veio ela? Onde é que veio ela? Claro Tá, então vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não precisa chorar Nós vamos lá ajudar Ei, olha aqui, ó Para de chorar Que foi? Ai 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 Socorro Que tal? Que tal?